Saudações tricolores, vocês estão no canal Máquina Tricolor Pessoal, como vocês podem perceber, o clima não está nada legal Não está nada legal, clima de velório total Dei uma analisada aí na rapaziada que cobre o Fluminense Que tem inclusive canais excelentes, recomendo todos O do Vilela, o do Gabriel Amaral O do André do Sentimento Tricolor Está todo mundo assim, todo mundo arrasado Inclusive os três estavam lá em Assunción comigo Hoje como vocês podem ver, eu estou fazendo a live com uma camisa diferente Não é a camisa do Fluminense Embora seja uma camisa muito importante também para a gente Todo tricolor tem que conhecer essa camisa aqui Porque é do time que revelou ninguém menos que o Romerito O último vídeo foi sobre ele Tive a honra de conhecê-lo pessoalmente Tive a honra maior ainda dele me levar No clube esportivo Luquenho E me mostrar as dependências do clube O estádio Me levou na loja do clube Comprei camisa Enfim, foi uma experiência fantástica Então assim pessoal Antes de mais nada Peço a compreensão de vocês Para o seguinte Eu não sei editar vídeo ainda O canal está sendo feito na raça e no amor Conto com a compreensão de todos Mas eu digo a vocês que estou me esforçando para aprender a fazer as coisas para que o canal fique cada vez melhor Que a comunicação entre a gente fique cada vez mais bacana e atinja o nível que vocês merecem E não posso deixar de agradecer também O carinho O prestígio que todo mundo está me dando Todo mundo me dando força Todo mundo se inscrevendo O canal está atingindo aí quase 160 pessoas Com um pouquinho Pouco mais de uma semana Para finalizar o recado Vou aproveitar o vídeo aqui para dizer o seguinte Vou anunciar aqui no vídeo Pedro Henrique O tio não esqueceu de você não Está aqui a sua camisa do Serro Portenho Oficial Comprei na loja do clube Para quem não sabe O Pedro Henrique Ficou conhecido a partir daquele gol que o Fred fez contra o Serro Portenho Dali a vida dele mudou Ele tem uma doença Que precisa de um transplante para poder combatê-la E naquele momento ele estava passando por uma grande dificuldade Por conta de uma liberação que o Estado precisava fazer do equipamento de respiração E quando o Fred fez o gol e chamou a atenção para o caso dele Graças a Deus as coisas andaram Acabou que o Pedro Henrique pegou uma simpatia pelo Serro Portenho E ele estava muito ansioso para ganhar a camisa no sorteio Eu achei melhor comprar a camisa e dar de presente para ele É um presente que o tio está dando de coração Eu espero que você fique muito feliz com o presente Pessoal, me chamo Leandro Goulart E torço para a instituição futebolística mais importante desse país Vamos ao vídeo de hoje? Então vamos lá É muito difícil No momento que eu estou começando o meu canal Acontece uma coisa dessa aí Que aconteceu na Libertadores Eu ouvi muito o conselho do pessoal Todo mundo me motivando para fazer o canal Fiz no momento que o clube estava brigando para ir para a competição mais importante do continente E quis adotar a postura de motivar todo mundo Apoiar o time, incentivar o torcedor A estar ao lado do time nesse momento E acabou acontecendo o que aconteceu O time foi eliminado precocemente Agora nos restos da Sul-Americana Aí eu confesso que ontem foi um dia muito difícil Hoje está sendo ainda também Ainda estou muito cansado da viagem Mas eu falei Bom, tem que juntar os cacos e tem que tocar o canal Eu tenho que fazer alguma coisa com a instituição O que eu vou fazer? E aí eu decidi Fazer uma coisa aqui no canal Para mostrar para vocês Procurar mostrar para vocês O que a diretoria pensa do clube E o que até mesmo a torcida A maioria da torcida pensa do Fluminense O Fluminense hoje é enxergado pela sua diretoria De uma maneira muito deturpada O Fluminense é um gigante do futebol brasileiro E automaticamente Quando o Fluminense é um gigante do futebol brasileiro Ele é um gigante do futebol sul-americano O Brasil é o país mais forte economicamente É o país que mais tem tradição no futebol Então se você é um clube que é gigante Num país que é o mais forte do continente Consequentemente você é um gigante no continente Sul-americano E a gente tem que ganhar essa Libertadores A diretoria não entendeu isso ainda A diretoria do Fluminense Ela administra o clube como se ele fosse um time pequeno Sem aspirações Sem ambições Sim Eu não quero entrar em muitos detalhes Em relação ao presidente A coletiva que ele deu Eu não vi a coletiva porque Não acho necessário Já sei tudo o que ele vai falar Já sei como vai ser a dinâmica Então assim Eu vou mostrar pra vocês de outra forma O que eu quero falar sobre o Fluminense Mas usando um outro exemplo Sabe o que eu e todos os tricolores Que foram à Associação sentiram? A gente sentiu que enfrentou um time Que se sente grande Pensa como grande Pensa que é grande Time torcida E encarar a partida com uma seriedade Que um gigante deve encarar Ah, mas o Olimpia é tricampeão da Libertadores Tá, o Olimpia foi campeão em 79 Em 90 Em 2002 O Olimpia pertence a um país Muito fraco economicamente O Olimpia pertence a um país Que não consegue ter 20 times na primeira divisão Se eu não me engano O Campeonato Paraguai são 12 E olha lá E ainda assim É muito time ruim Lá você tem Serro E o Olimpia como gigante Você tem o Libertade Como uma terceira força E o Guarani E tem o Esportivo Luquem Que tem a terceira má torcida do país Porém tá passando por um momento muito difícil Não consegue brigar com os grandes E o Olimpia ano passado Só conseguiu vaga na Libertadores Por conta de uma Copa do Paraguai Era tipo uma Copa do Brasil Porque no Campeonato Paraguai Ele foi quase rebaixado E pra rachar mais ainda Minha cara de vergonha Eu conversei muito com o pessoal de lá Tanto torcedores do Serro Quanto do Olimpia O Olimpia tá passando um problema Financeiro gravíssimo O Olimpia tá com problema na FIFA Ele não consegue transferir jogador Comprar jogador Pelo menos foi o que os torcedores lá me disseram Tanto do Serro quanto do Olimpia A gente enfrentou um time nessas condições Nós temos um elenco badalado Eu acho o time do Fluminense O elenco muito bom Eu não vou aqui ser canalha E depois da classificação Mudar o que eu penso em relação ao time O elenco do Fluminense é muito bom Porém nós não temos um treinador à altura Não temos A rapaziada que me conhece nas antigas Que participa do grupo Máquina da Tricolor Sabe que eu sempre critiquei Só que a partir do momento Que o cara começa a ganhar Eu não vou ser maluco De ficar criticando o trabalho do cara Tem que prestigiar Faz parte Mas nós não temos um treinador Pra pegar esse elenco do Fluminense E fazer funcionar Infelizmente E digo mais O atual presidente Ele vai repetir a mesma fórmula do ano passado O Roger fez um trabalho pífio Horroroso E ele manteve o Roger Até a gente ser eliminado da Libertadores Ah, mas o Abel tá fazendo um trabalho bom Doze vitórias seguem o pessoal Vitória Vitória que vale mesmo É que levanta a taça Vitória da Libertadores Pra valer mesmo Era pra botar no mínimo A gente na fase de grupo A gente ganhou de Flamengo Botafogo, Vasco Se a gente perder pro Botafogo agora Já era Se a gente passar do Botafogo Perder pro Flamengo na final Já era Já era Nós, tricolores Sempre nos gabamos De pegar eles na final e ganhar Só que os caras já ganharam Uma final da gente em 2017 Ganharam 20, 21 Pode ganhar a terceira seguida Sendo que a quarta Nas últimas quatro Não faz sentido A gente ficar comemorando nada Ah, mas ganhamos três clássicos Ah, eliminamos milionários De Bogotá Que era um bom time Sim Ah, ganhamos de 3 a 1 Do Olimpia no primeiro jogo Sim Sim Mas não tem aquela expressão Que o pessoal fala brincando O jogo só termina quando acaba Carioca não acabou ainda não Ainda tem semifinal e final Quem ri por último ri melhor E na Libertadores está aí A gente dançou Dançamos, pô Fomos eliminados Jogamos de forma covarde Covarde Eu não acho Fluminense menor que o Olimpia Porque o Olimpia tem três títulos Da Libertadores não Eu não acho O Fluminense é um gigante Repito Ah, não temos Libertadores Mas somos um gigante Do futebol brasileiro O nível técnico do Olimpia Para o nosso time A diferença é abissal Se o Fluminense joga futebol lá A gente ganhava de 3 a 0 fácil 2, 3 a 0 com tranquilidade Bastava jogar futebol Só que eu não vou entrar aqui Em detalhes táticos não O Abel só fez besteira Eu quero muito que vocês entendam isso O que eu senti Os tricolores que estavam lá Sobre o Olimpia e sua torcida É que eles vestiram A máscara O uniforme De time gigante Se comportaram como tal Tanto nas arquibancadas Quanto principalmente dentro de campo Ah, mas eles, pô Eram limitados Só ficavam fazendo chuveirinho na área Tudo bem, mas eles tiveram atitude Eles optaram por uma estratégia E fizeram aquela estratégia E foram Tiveram sucesso Jogaram com sangue Jogaram com garra Jogaram com disposição E infelizmente Eu repito Isso vai ser tratado em outros vídeos A partir de agora Todo vídeo que eu fizer Eu vou botar um link na descrição Para colaborar com vocês No entendimento do que é o nosso time Do que é o Fluminense Hoje eu vou colocar no link O vídeo da Flutv Que eu acompanho direto Inclusive Sugiro a vocês parar De ficar vendo esses canais aí Que só falam mal Do nosso time Eu vou colocar um link Da Flutv Sobre Arnaldo Guilherme Para vocês entenderem Quem é esse homem Na história do Fluminense E consequentemente Entender o papel do Fluminense No futebol brasileiro E ter a dimensão Do seu tamanho Vou colocar aí Na descrição O link Do vídeo da Flutv Sobre Arnaldo Guilherme Peço que todos vejam E passem E passem para os seus amigos Tricolores Eu não podia começar Essa série de vídeos De links De outra forma Tem que falar dele Entendeu? A direção do clube Não entende O tamanho que o clube é E nós torcedores também Não estamos entendendo Não tem mais discurso De paciência De reconstrução Não tem Isso é papo furado O André do Sentimento Tricolor Expressou bem Falou que foi no Museu Da Comebol E não viu o nome Do Fluminense lá Não dá mais para engolir A gente não tem libertadores Não tem como A diretoria tem que entender isso A torcida tem que entender isso Eu vou terminar o vídeo agora E vou pedir para vocês Compartilhar o vídeo Se inscreverem Tem muita gente que está vendo o vídeo E não está se inscrevendo Comentar E dar o like Eu tenho certeza Que vocês Batalhando aí ao meu lado No crescimento do canal Vão se sentir muito satisfeitos Lá na frente Vão ver que esse canal Vai ajudar muito A nossa instituição E a nossa torcida Assim como vocês Me incentivaram Falaram Pô, faz o canal Você tem muito a ajudar A nossa torcida Tem muito a ajudar A nossa instituição E eu agora peço a ajuda De vocês Para popularizar o canal Fazer chegar Essa mensagem Essas mensagens Que eu vou mandar Ao máximo de gente possível Vou falar bastante coisa Gente Vou falar Eu vou falar até sobre A nossa Digamos Arrumação no Maracanã Onde a gente assiste o jogo Vê um rombo ali Por que não Botar a torcida visitante Em outro lugar Eu vou falar de muita coisa Muita coisa eu vou falar Tá bom, pessoal? Vou encerrar o vídeo por aqui Tá? É... Vamos tentar Levantar a cabeça Já tô olhando Até preço de passagem Para os jogos da Sul-Americana Não tem jeito Não tem jeito Isso aqui, ó Tá no coração Tá na alma E vamos tentar nos reerguer Levantar a cabeça E não se esquece, tá? Vou dar último... Agora prometo Último recado Quem é sócio torcedor E tá em condições de votar Mais de dois anos contribuindo Não cancela, não Você vai fazer diferença Na próxima eleição Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus Prestem atenção no link aí E até o próximo vídeo Um abraço Tchau